Três horas, trinta e seis minutos e depois de recomendação do Ministério Público, o prefeito confirma que vai atuar para coibir o uso e comercialização dos cigarros eletrônicos na cidade. Passado aqui no RN Dia, o Ministério Público pediu uma recomendação para diversas entidades da cidade para adotarem ações para coibir a venda e uso de cigarros eletrônicos. No documento estão notificadas a Prefeitura de Londrina, as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Defesa Social, as Polícias Civil e Militar, a Secretaria Estadual de Educação. Cada uma das entidades notificadas serão responsáveis por uma ação de enfrentamento do problema, como fiscalização da comercialização e até em campanhas de conscientização sobre os malefícios do uso desse tipo de cigarro. Na sexta-feira passada, ações integradas de fiscalização da venda do produto já começaram a ser feitas na cidade, três empresas foram vistoriadas, mas nenhum equipamento foi encontrado sendo comercializado, até porque eles avisaram que iam fazer a operação. Ontem, durante a sonoridade de entrega de matérias escolares e uniformes, o prefeito Marcelo Verenatti comentou sobre essa recomendação. É uma coisa muito importante, veja, o cigarro eletrônico virou moda, né? Virou moda na juventude. Eu não diria nas nossas criancinhas, mas nos adolescentes virou uma coisa muito comum. O que a gente percebe é que antigamente era muito charmoso a pessoa fumar o cigarro e perdeu o charme, perdeu o glamour, porque foram se mostrando ao longo do tempo que o cigarro fazia muito mal para a saúde das pessoas. Como é que a indústria do cigarro quis driblar isso? Driblar criando aquele cigarrinho bonito, cheiroso, mas ele tem o mesmo componente que cria o vício do cigarro. Então, ele gera dano para a saúde e está muito comum entre os adolescentes. Então, nós estamos trabalhando também nesse sentido, na questão da educação, sim, na orientação, e ver de que maneira que a gente pode chegar também nos maiorzinhos, que daí já são as escolas estaduais, né? É, eu estava rindo aqui antes de começar, porque assim, é só rindo, porque você faz uma operação em Londrina, onde a Receita Federal de 2021 para 2022 apresenta um dado de aumento de 103% do número de apreensões, né? Isso é uma apreensão num valor de mais de 2 milhões de reais em equipamentos, né? Que foi os dados que a Receita apresentou. E após esses dados, foi aí que o Ministério Público entra na jogada. Porque a própria Receita diz o seguinte, olha, nós estamos fazendo o nosso papel, crescemos o número de apreensões, o nosso trabalho é de tentar impedir o que vem de fora para dentro, mas dentro da cidade nós precisamos de ajuda dos outros órgãos. E aí, como a gente vê uma amorosidade dos outros órgãos, e ninguém faz o que deveria fazer, porque igual eu falei na TV esses dias, o Ministério Público está parecendo babá de instituição pública na cidade, ele tem que, ó, atenção, vocês têm que cuidar disso, atenção, vocês têm que fazer aquilo, que já é de obrigação, mas o Ministério Público veio e cobrou todo mundo. Aí você tem uma operação que não acha nada? Assim, é a mesma coisa que você faz o seguinte, você que está em casa acompanhando, no trabalho, você chega para uma pessoa e fala assim, ó, vou te dar uma tarefa. O quê? Descubra em Londrina onde tem, sei lá, comida japonesa para vender, que é algo lícito, estou só fazendo uma analogia. A pessoa volta e fala assim, menino, deu uma volta em Londrina, não achei nenhum restaurante japonês. Aí você fala, como assim, você não achou nenhum restaurante japonês? É mais ou menos a operação, a operação foi lá, foi feita, olha, não achamos cigarro eletrônico na nossa cidade. Mas tem muita gente achando e comprando, hein? É, não, pega uma criança aí de 14 anos e pergunta para ela se ela não sabe, essas que consomem desde cedo, cigarro eletrônico, infelizmente, que é a faixa. Hoje é a faixa. O que a doutora Suzana está preocupada é justamente isso. Exatamente com isso, né? Porque assim, se você passar na frente de escola, Raquel, né? E aí você está falando do colegial, a colegial você está falando de 15, 16, 17 anos, 14. É a idade que, infelizmente, as crianças, que a gente pode chamar de crianças, adolescentes, estão usando. E essa é a grande preocupação. Porque depois dos 18, você tem, óbvio, uma preocupação também, né? Mas o que salta os olhos é como isso, como a doutora até colocou, a promotora Suzana de Lacerda, que está comandando o caso, o cigarro eletrônico, ele é bonitinho, ele brilha, ele é cheirosinho, virou algo lúdico. E aí está caindo na graça dos jovens. E é bom lembrar o seguinte, né? Que não é porque a pessoa tem 18 anos que ela vai poder usar, porque ele é proibido para qualquer idade. Ele é ilegal, é igual você usar maconha, por exemplo. Não pode. Não pode, gente. É o que a gente fala, né? Tem que ficar falando o beabá. Pois é. Põe no Zondrina 10,41.